Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Anos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Olá, meu querido que está sintonizado mais uma vez aqui com a gente na Rádio Rio de Janeiro, ouvindo, pensando, refletindo as palavras e as ideias da nossa querida mentora Joana de Anjos. Sejam muito bem-vindos a esse programa que tem aqui na presença da amiga Maria de Fátima Miranda. Muita paz que Jesus nos guarde. O seu esteio principal, o seu auxílio de sempre, que tem também o auxílio carinhoso do nosso amigo da técnica, o Serginho, que está aqui sempre com a gente. Aplausos para o trabalho caloroso e qualificado do nosso trabalhador amigo. Bom, primeiro eu queria dar um beijo para todo mundo, dizer que recebi todas as mensagens de muitos carinhos, de saudade, mas depois de o quê? Duas semanas? Não sei. Estou eu de volta aqui, ajudando Miranda. Ajudando não, você me socorre. Então tá bom, então nos socorreremos mutuamente. Nós, para quem está acompanhando o estudo, estamos ainda no capítulo 1, o item 3, que tem como título Ansiedade, no livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, autoria de Joana de Anjos. Esse capítulo Ansiedade, a gente está ali, mais ou menos, no meio dele. O capítulo que tem o parágrafo 12, capítulo, como eu já disse, Ansiedade, parágrafo 12, vai ter o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. É daqui que a gente vai e eu acho que é possível que a gente termine o capítulo Ansiedade hoje, né? Pode ser. E aí, semana que vem, a gente fala sobre medo. Bom, vamos lá. Aqui, Joana vai dizer que não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, nessa busca do autodescobrimento, né? Das suas aspirações legítimas e das reações diante das ocorrências do cotidiano. Porque, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a sua autoconfiança. Eu digo sempre que uma mesmíssima experiência vivida num outro contexto ou aquela mesma experiência no mesmo contexto, mas vivida com outras pessoas, não vai ter para o indivíduo a mesma leitura. Ou seja, ela não representa a mesma coisa. Então, a pessoa, numa determinada circunstância, em contato com outros indivíduos, torna cada ocorrência da tua vida única, singular, diferente de qualquer outra coisa que você já viveu ou vá viver. E é isso que o Joana está dizendo, para a gente se descobrir, a gente tem que se situar nesse ambiente e tal. E conforme a vida vai mudando, a nossa escala de valores vai mudando. Então, para que a gente possa se conhecer verdadeiramente, a gente tem que fazer uma reflexão sobre esses processos. Porque cada um de nós tem o tempo interno, não é? E pela nossa imaturidade e imperfeição, nós oscilamos muito. Se agora estamos num ponto mais ajustado, algo pode, em algum momento, fazer com que transitemos para um outro nível, não é? E a importância de conhecer isso é fundamental para que nós possamos nos perdoar. Sem nos perdoar, não desenvolveremos o perdão ao outro. E aí nós vamos também interiorizando, chamar o de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A nossa dificuldade em nos amar é porque nós não nos conhecemos. Então, o autodescobrimento viabiliza o autoconhecimento. E assim já não nos assustaremos com os outros, porque sabemos que também somos iguais. É isso aí. Joana lembra que não há na realidade segurança enquanto a gente transita no corpo físico. Porque o corpo físico, diz lá o livro dos espíritos, não com essas palavras, a gente é que está adaptando para ficar mais simples. É uma espécie de filtro por meio do qual o espírito, que é quem verdadeiramente se manifesta, passa as suas ideias. A gente tem lá, por conta do ego que a gente carrega, construída a cada internação também, porque a gente está internado. A cada encarnação, a essência do espírito se manifesta mediante esse filtro e aí a gente vai se manifestar por meio desse ego. E quando a gente vive essa realidade, a gente não tem clareza da essência. Kardec lembra, Miranda, que a gente precisa olhar a nossa vida, conhecer os nossos desafios para poder inferir que passado foi esse que nós tivemos. pela leitura das nossas dificuldades atuais, a gente consegue compreender. Mas é um exercício de interpretação, de conhecimento, segurança absoluta do que você foi, do que você viveu, a gente definitivamente não vai ter. Por isso o Joana diz, na realidade, segurança, segurança no corpo físico, a gente não tem. A gente tem segurança do que a gente precisa alcançar. mas como é que eu tenho certeza se o que eu estou vivendo hoje é certo ou errado, se a minha conduta é boa ou ruim. A gente também vai trabalhando muito pelo ensaio e erro, né? Isso que não dá certo. É o aprendizado. É o aprendizado. Segurança verdadeira e única só em Deus. Para conquistarmos isso, precisamos desse processo que nós nos encontramos agora. Quando Jesus nos diz, eu e o Pai somos um, ele está nos apresentando que essa segurança um dia acontecerá, quando tivermos unidade com o Pai. E já que o capítulo trata de ansiedade, o Joana vai lembrar que a ansiedade é contrária ao equilíbrio. Sim. Que a ansiedade é um desestabilizador emocional e que a gente precisa tentar, quanto possível, superar a ansiedade como forma de manter esse equilíbrio não apenas psíquico, mas também espiritual. Tem alguns parágrafos acima, ela chega a dizer assim, a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis e é perfeitamente compreensível diante da expectativa de um planejamento que você faz, mas essa ansiedade que foge ao parâmetro de uma perspectiva a onde você sabe que tem um recurso, está a caminho de uma conquista, se você trouxer isso para o dia a dia de uma forma exacerbada, torna-se essa coisa que não é saudável em aspecto nenhum. Os sentimentos, assim como os atributos humanos, são neutros na sua essência. A perspectiva do grau e do tempo em que a gente se mantém neles é que pode torná-los uma conduta, um sentimento positivo ou negativo. Não é a essência. A gente já tratou disso aqui. A ansiedade, como o medo e diversos outros sentimentos que Joana trata nesse capítulo, eles não são a priori, indiscutivelmente bons ou ruins. Um certo grau de ansiedade te leva para o progresso. Um certo grau de medo te ajuda a preservar o corpo físico. A questão é o limite com que isso vai sendo feito para que a gente possa fazer disso um aspecto bom e não um aspecto afligente. Bom, aqui no capítulo 19, Miranda, o capítulo, capítulo, não, do parágrafo. O parágrafo. O parágrafo 19, o parágrafo diz assim. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o homem, fazendo o que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida da qual ninguém se eximirá. É isso mesmo. A gente não ter certeza do que acontece conosco depois da morte faz com que a gente fique muito vulnerável, muito angustiado. Essas incertezas trazem medo, trazem ansiedade, trazem desequilíbrio, porque a pessoa tem receio até de investir. Eu vou investir em que se com a minha morte tudo acaba? Eu raciocino com alguns. Então, quando a gente vem ter a revelação de que não, as coisas não acabam depois da morte e de que sim, a gente vai colher os frutos de tudo aquilo que eu conquistei de bom durante esta vida, a gente passa a ter uma meta e quando a gente tem meta, a gente está confortável, porque a gente está num campo de equilíbrio. A compreensão do futuro, né? Sob o ponto de vista da vida futura, nós começamos a ter a certeza que estamos aqui para exercitar nossa inteligência, para construir, para facilitar a vida de outros até, porque a cada encarnação, quando o espírito amadurecido usa bem sua inteligência, as conquistas para as quais ele contribui a nível de desenvolvimento tecnológico, facilitarão a vida em sociedade e a dele mesmo quando retornar na outra encarnação. Eu digo, Miranda, que você ter meta, você ter sentido em tudo que você vive é fundamental. É saúde. Porque é saúde mental, antes de tudo, Porque, repara, a gente fala até da saúde do corpo físico também. O indivíduo que passa por doenças graves, sem cura, que sentido ele dá à vida se ele não compreender que existe uma causa para aquela experiência e de que ele vai aproveitar os frutos daquela experiência mesmo depois da sua morte. Se ele não vê desse jeito, diante de uma doença incurável, ele perde qualquer tipo de esperança. Sim. O sofrimento daquele que passa por uma dor aguda, muito intensa, seja pela falta de recursos muito grave, seja pela desencarnação de um filho, se ele não vir sentido nessa experiência, a pessoa sucumbir. Deus também não fará sentido para ele. Exatamente. E é isso, o Joana está mostrando que os ideais espiritualistas, então, ajudam a tranquilizar o homem e a reduzir aquilo que é o foco da nossa discussão agora, que é a ansiedade. Sim. Ainda falando sobre a ansiedade, Joana vai lembrar que apegado aos conflitos da competição ou deixando-se vencer pela acomodação nos desafios do trabalho, da manutenção da sua manutenção, do conforto, da alimentação, da moradia. Apegado a tudo isso, o homem se desvia da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para aquisição de recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. A gente deixa de ser acumuladores da verdadeira riqueza e a gente passa a acumular a riqueza irreal que é aquela material. É, porque ele passa a ser possuído pelas conquistas materiais. É. Isso mesmo. É. Joana fala isso, né? A gente deixa de ser possuidor para passar a ser possuído desses bens. Bom, no parágrafo 23, Joana vai lembrar que o pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e das favelas, em promiscuidade absoluta revela a falência da cultura e da ética estribadas no imediatismo materialista, com seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. A gente está tão habituado a andar nas ruas e observar a pobreza extrema, a dor do outro e a não reagir a isso porque a gente normalizou essa dor. A gente lê, assim, achando absurdo que Jesus narre que determinado irmão passando por outro que precisava de ajuda na beira da estrada, ele não foi capaz de ajudar e um fariseu veio fazê-lo. E quantos de nós não passamos na beira das calçadas e adotamos a mesma conduta porque parece que é muito diferente. Não é? Há aqueles que estão doentes, desesperados, famintos e a gente normaliza essa conduta. A indiferença social banaliza a dor do outro. É. A gente está aqui sendo lembrado pelo nosso querido Serginho que a gente está estourando o tempo do intervalo. Na volta você está acompanhando o programa Momentos com Joana de Ângeles. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Amigos ouvintes, retornando ao estudo do homem integral, psicografia de Valdo Franco através da Joana e continuando o estudo da ansiedade. Nós estávamos falando a respeito dessa banalidade da dor do outro porque a nossa nós supervalorizamos, né? E aí vem a vitimização. Quando nós acompanhamos hoje em dia as cenas que as mídias nos apresentam, dos refugiados desencarnando aos montes, não é? E ficamos refletindo que de repente o mar Mediterrâneo acolhe e é túmulo para um número maior de corpos, de irmãos que saíram do mundo físico no total anonimato. Quando nós observamos aquilo tudo, é importante não esquecermos que por trás de cada um daqueles irmãos tem uma realidade de vida. Eles largaram tudo o que possuía sua referência de nação, de cidadania. Alguns tiveram que deixar entes queridos em casa porque não tinham condições de acompanhá-los. Imagina aqueles que são idosos que não têm nem condições de caminhar, não é? Outros que ficaram entrevados em alguma dificuldade material ou de enfermidade qualquer e eles se aventurando na busca de uma oportunidade, a esperança motivando alguma coisa de melhor. E nós hoje assistimos cenas como se fosse mais um capítulo do dia. Desligou a televisão, desligou o rádio, acabou a ideia. Quando na realidade isso vai deixando em nós uma carapaça de endurecimento, não é? E tem um detalhe, Deus a sua misericórdia globalizou nesse momento da terra, a dor está globalizada. Mesmo aqueles países financeiramente mais confortáveis, eles enfrentam situações que não nos chega através dessa mesma mídia, mas que também é um chamado e um convite a esse amadurecimento emocional e psicológico. Então a grande transição moral da terra tem tudo a ver com esse momento psicológico que nós estamos enfrentando, não é? Precisamos hoje sobreviver a nós mesmos para que possamos ser instrumentos firmes no bem, no depois. É claro que quando a gente sustenta isso, a gente não está dizendo que você tem que dar conta de ajudar todo mundo, até porque como isso é humanamente impossível, você vai acabar caindo na mesma ansiedade de que a gente está tratando aqui. Mas quando a gente fala de não normalizar o sofrimento, a gente está falando de você trazer nessa, no teu processo de reflexão, de prece e de auxílio, limite da tua potência. Então esse é o meu limite, cheguei a ele, que eu tenho minha consciência tranquila de que eu fiz o que eu pude fazer, mas aquilo que eu não puder fazer, que no mínimo a minha prece possa ecoar na mente e no coração de alguém que possa fazê-lo, porque a parte que eu podia dar conta, aquilo que eu podia fazer, eu já fiz, né? Então a consciência tranquila de que a gente não ajuda a todos. O próprio Tobzerra tem narrativas de que pessoas iam buscar recursos e ele, com uma família grande também, com dificuldades que viveu, ele não tinha como ajudar, mas ele não deixava de acolher, de abraçar, de fazer uma prece, de ter uma palavra carinhosa que muitas das vezes acalantava tanto as almas que vinham em busca dele, que eram mais eficientes do que algum valor que ele pudesse oferecer para comprar uma comida, né? Os espíritos nos dizem que a verdadeira oração é aquela que parte do coração, não é? Joana, no livro Vida Feliz, tem uma página que ela nos convida a aprender a raciocinar com o coração, não é? E a sentir com a razão. Quando eu acompanho a notícia, uma cena grave da vida de alguém e eu me deixo tocar, a vibração que parte de mim é o alimento do pão da oração que vai alcançá-lo e nenhuma oração fica sem resposta. É verdade. Bom, então perceberam que é o equilíbrio, né? É o meio termo entre a ansiedade e a indiferença. É isso que vai trazer para a gente o equilíbrio do autoconhecimento. E aí Joana vai lembrar que ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens das maquinárias, que destruiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, preencher a solidão. Assim, bom português, nesse parágrafo, Joana vai lembrar que a gente já viveu a condição dos extremos, a gente já viveu, historicamente, o momento de um fanatismo religioso, em que tudo era voltado para a vida espiritual, porque é transcendental, esquecendo-se do que é material, abrindo mão do progresso, esquecendo de labutar por todas as conquistas que precisam ser realizadas, e a gente provavelmente já viveu um momento de valorização absurda do que é material, dedicando vidas inteiras a apenas ganhar dinheiro e ter conforto. E aí, Joana vem lembrar que entre as duas coisas está a razão, já que é, normalmente, o equilíbrio ao meio termo quem traz a sabedoria necessária para o bom conduzir da vida. Interessante que esse parágrafo nos faz refletir a necessidade da economidade, que é o caminho do meio. E o caminho do meio não é ficar em cima do muro, o caminho do meio é buscar, dentro de qualquer situação, a melhor resposta, né, que possa te deixar conscientemente em paz e levar o conforto ao outro de alguma forma. É verdade, eu digo lá para os alunos que qualquer orientação, qualquer decisão, qualquer solução que se traga, antes de tudo que a gente use o raciocínio e a inteligência para pensar, isso é razoável? Sim. Isso é razoável? Adotar essa conduta é razoável? Se você estiver no seu melhor momento, avalie, eu faria essa conduta, eu praticaria isso? Ou, se você não pode fazê-lo, tem em mente alguém que seria equilibrado, justo, essa pessoa faria isso nesse contexto? A razoabilidade traz em si uma sabedoria enorme. Bom, a gente já está caminhando para o fim, Miranda, do capítulo, vai ter um trecho que Joana vai falar assim, ases da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação e apesar de tudo isso, acompanha a inevitável degeneração física e mental e isso porque lhe traz aflição, gera ansiedade e desventura, o medo de envelhecer é um problema grave para muita gente. O total desconhecimento da reencarnação, não é? Porque a vida vai seguir o seu ciclo. Não quer dizer que o cirurgião plástico não tenha uma função, não é? Não quer dizer que esses recursos não tenham uma utilidade e não quer dizer que nós não possamos utilizá-los, mas que não façamos disso um escudo, um mecanismo de fuga da nossa realidade espiritual. A medicina traz na sua evolução práticas que são úteis, a razão pela qual Deus permitiu que essas coisas existissem e não está em nenhuma delas um erro, um pecado, não se trata disso. Mas o exagero de focar os seus esforços e a sua condição primordial nesse trabalho como o objeto da busca da felicidade, eis aí o erro, porque mais para frente a gente vai perceber que não era esse o melhor caminho. A gente tem outro parágrafo, Miranda, que... É, ainda lembrando mesmo, porque olha, não existe cirurgião plástico mais sublime do que o Cristo. É. E todos aqueles que eles harmonizaram fisicamente precisaram se despedir do corpo físico. Claro. Até porque a gente conhece da realidade do mundo espiritual, os espíritos harmonizados, eles guardam em si uma grande beleza física, inclusive. Enquanto os irmãos que estão em desequilíbrio e em dor, eles se manifestam do ponto de vista da manifestação física, né, do perispírito, deformados. Uma rudeza, um descompasso com a harmonia da beleza. Não é à toa que o belo e o justo se afinam com aquilo que é bom, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista artístico, porque aquele que caminha e evolui de forma satisfatória, ele transmite isso no próprio perispírito, né. Então, se alguém quer investir em beleza, que seja na definitiva. Não é em André Luiz que ele vê uma mulher que ele diz que é belíssima. Eles estão aguardando ela dormir e quando ela desdobra, sai uma bruxa. Uma bruxa, exatamente. Eis a verdadeira beleza do indivíduo, né, quando a gente está desdobrado. Propalando-se, diz Joana, que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, como matrimônio, família, o lar, os apaniguados da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas, uma terapêutica ideal. E ouviu, ouvidam-se que o exagero do medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. E aí, Maria de Fátima. É, na realidade, olha, propalando-se que propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, então nós vamos ver, matrimônio, família lá, ela diz, apanagem da loucura, creem e aplicam na velha doença das proibições passadas, uma terapêutica ideal. Nós vamos observar que nós não podemos julgar, né, e principalmente quando ela completa dizendo assim, os apanagens da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas, uma terapêutica ideal. porque nós não podemos ficar presos no rótulo lá de trás, né, e em cima desse rótulo nós julgar tudo e a todos sem trazer uma compreensão do indivíduo que está ali, o seu momento, a sua necessidade e o respeito que nós nos devemos mutuamente. É. Bom, o nosso tempo já acabou. Aí, só pra dizer, né, pra fechar o seguinte, o medicamento, ele tem o seu papel de controle da ansiedade, mas o medicamento apenas faz um controle exterior, né, que vem de fora pra dentro. Se a gente conseguir fazer isso de dentro pra fora, a gente vai alcançar a saúde ideal. Sim. Por isso o autodescobrimento. É verdade. O autodescobrimento é o medicamento que trabalha por dentro, nos harmonizando por fora. Isso aí. Semana que vem fala então sobre medo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Fátima Miranda e Nelson Tavares. Fátima Miranda e Nelson Tavares.